200 mil reais de prejuízo foi o resultado de um assalto a uma joalheria na serra as câmeras de segurança do local flagraram toda a ação criminosa disfarçado de entregador de mercadorias este homem entra em uma relojoaria de forma agressiva e anuncia o assalto ele ainda tenta fechar a porta do estabelecimento para não chamar a atenção de quem passava pelo local depois de render todos o bandido obriga as funcionárias recolherem joias relógios e dinheiro o assalto aconteceu nesta quarta-feira em plena luz do dia aqui na avenida central de laranjeiras era por volta de uma e meia da tarde e a ação durou cerca de 10 minutos o que mostra a tranquilidade do bandido o prejuízo chegou a quase 200 mil reais foi a terceira vez que a relojoaria foi assaltada as vendas do comércio já está difícil com a insegurança de não poder andar na rua direito fica pior ainda isso é fato assim o comércio fica ruim comércio de rua aí acaba tirando comerciante o comércio de rua fica mais fraco pessoas preferem para um shopping lugar mais seguro por causa da insegurança mesmo em junho duas mulheres agiram como clientes com muita calma elas olham várias roupas e de repente furtam quatro blusas de frio comerciantes clientes e moradores todos são reféns da criminalidade é muito difícil você não pode ter mais nada você não pode sair de casa você tem um bom celular você não pode carregar aí nem dinheiro eu trago nem cartão porque levaram meus cartões estava com dois cartões na minha carteira quando foi assaltada o número de roubos e furtos de veículos também é grande durante nossa reportagem uma viatura da polícia passou pela avenida mas o comerciante reclama que eles sempre chegam depois dos assaltos direto tem constante assalto entendeu o ruim que a polícia chega bem depois então os ladrões conseguem se invadir então é meio complicado a noite aqui já é bem mais vazio então a insegurança é bem constante a gente pede realmente o apoio do governo do estado no sentido de melhorar o policiamento porque os casos que têm acontecido aqui são casos não só dessa invasão como houve desse crime a loja mas também a mão armada e a furto de veículos eu acho que o policiamento mesmo é o mais importante a polícia tendo policiamento as pessoas ficam mais tranquilas mas às vezes tem e às vezes também desaparece bom a polícia militar disse que faz policiamento em toda a região e que faz apreensões e diversas detenções mas que o criminoso aguarda a oportunidade para agir